Olá pessoal, eu sou o Guilherme Luiz e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a flor de maio Eu não sei por qual motivo ela deu flor agora em junho, tá pessoal? Mas tá aí, ela é super linda, cor salmão O substrato dela é o mesmo substrato para cactos e suculentas Você pode ir lá, vai estar o vídeo lá no meu canal, tá? Então como o nosso amigo disse nos comentários do cacto e suculento Nós deveríamos apanhar um pouco de terra pra facilitar a camada de drenagem, tá bom? Eu coloquei e deu super certo Depois que acabar a floração, ela vai ficar meio murcha, meio amarela Mas é assim mesmo Eu costumo adubar com fertilizante foliar Mas você pode usar o fertilizante que você quiser Ela é um cacto, pessoal, não parece, mas é Então, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau